Pessoal, hoje eu vou apresentar uma moeda muito especial dentro do canal. Quando eu comecei a viajar dentro desse universo mágico da animismática, eu garimpei algumas moedas que eu tinha em casa e encontrei uma 10 centavos 2004, reversa horizontal à direita. Uau, que isso, que felicidade eu ter encontrado aquela peça. E aí a gente entra mesmo para dentro do garimpo e comecei a garimpar todas as moedas que eu pegava no truco. Por felicidade eu encontrei uma peça maravilhosa. Observe o giro dessa peça. Nós temos aqui reverso e anverso para cima. Uma moeda nota 10 sem erro de confecção. Agora, observe o giro dessa segunda peça. Reverso para cima, anverso de cabeça para baixo. Aqui nós temos a moeda com defeito reversa invertida. Eu posso dizer que essa foi a primeira moeda que eu garimpei dentro do comércio, o comércio circulante. E depois eu fui cada vez mais se envolvendo, funcionando pelo hobby, entrei dentro do mercado e criei o projeto canal Coelito Novos Colecionadores, onde exigiu mais da gente. Para mim trazer um excelente conteúdo para vocês, eu comecei a consumir dentro desse mercado mágico da animismática. Trazendo peças maravilhosas. A intenção desse projeto é fazer uma animismática incrível e diferenciada. Porque vocês do outro lado são diferenciados. E nós temos como filosofia trazer a melhor animismática que está dentro do nosso alcance. Vamos conhecer valor sugerido para essa moeda. Nota 10, sem erro de confecção. E para essa peça que um dia eu fui presenteado dentro do comércio normal. Nós já estamos trabalhando com o catálogo já atualizado para 2024. E ele faz as seguintes sugestões de valores para a moeda nota 10. R$ 4,00 para o estado de conservação MBC. Muito bom em estado de conservação. R$ 10,00 para a moeda que manteve 90% das características de confecção. E R$ 30,00 para a moeda genuína que manteve ali 100% das características de cunhagem. Vamos agora conhecer o valor sugerido para a moeda com defeito reverso invertido. A R$ 1,00 em 2010 com defeito reverso invertido. Sugestão de catálogo R$ 120,00. Pessoal, lembre-se sempre de dois fatores muito importantes dentro do mercado. Oferta e procura. Esses dois fatores fazem com que a moeda possa oscilar para baixo ou para cima. Pois existe a negociações entre duas partes. Colecionadores e vendedores. E quando você chega no denominador comum de valor para uma negociação, você tem valores distintos de mercado em comparação a valores de catálogo. Pode ser para mais ou para menos. Que peça linda e maravilhosa. E ela faz parte da história do catálogo. Pessoal, vocês que chegaram até aqui, eu quero interagir com vocês e gostaria de saber qual é a nota que vocês dão para o nosso trabalho. De 0 a 10. Para a gente saber se o nosso trabalho está à altura de vocês. E também é muito importante para nós saber de qual estado e cidade que vocês vêm nos acompanhando. Deixa aí no comentário, gratidão. Fiquem todos com Deus. Muita saúde, paz e esperança. E até o próximo vídeo com novidades. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. E vamos que vamos para cima, fazer esse canal chegar na marca de 100 mil inscritos. Conto com todos vocês. Vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho